Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant, aqui no nosso ninho E hoje nós vamos falar sobre a próxima coleção de skin que está chegando do Valorant Provavelmente esta semana, junto do próximo patch Cara, promete tá, vou mostrar pra vocês aqui E nesse vídeo aqui eu tô contando com o apoio do absurdo HitSkunk Sempre tá apoiando aqui o canal cara, sempre dando uma forcinha E esse vídeo aqui foi gravado exclusivamente por eles, junto do Dev lá Que convidou só a galera do, né, lá de fora, o Brasil não tava, infelizmente E aí convidou eles para poderem curtir a nova skin E eu tô pegando as imagens pra gente poder comentar sobre as novas skins baseadas nos Burryzinhos Vamos lá cara, vamos dar um play aqui E olha só, ele tá falando aqui que na vitrine nós temos a parte de mangá anime do Valorant, né Que a gente até achou que ia lançar os Burryzinhos em Real Life pra gente poder comprar E aí olha só, na verdade eram skins de armas cara, olha, é muito bom Fala que não dá vontade de comprar Eu duvido que você vai falar que não dá vontade de comprar Essa aqui no caso é a da Reina, tá Ele, tipo, vai mostrar aqui só realmente como a arma, ela tá ali com a skin, né Vai mostrar os dois lados e tudo mais Deixa eu até dar uma adiantada aqui Pra gente, aqui ó Aqui ele mostra a arma dos dois lados, ó E é como se fosse um adesivo mesmo Na mesma pegada da Ghost, da Reina E aí tem um adesivo da Reina É isso Eu só achei estranho que uma ou outra arma parece que tem um efeito diferenciado Não é o caso desta Phantom, né Que dá, no caso da Reina Vamos ver a próxima arma Eu não vou ficar muito tempo porque é realmente só pra gente conhecer, cara Eu realmente achei muito, muito bonita a arma Vamos então pra próxima arma aqui A gente já viu a Phantom da Reina E agora nós vamos ver a Spectre da, olha aí Da Killjoy, cara Temos a Killjoy na Spectre Bem bacana Repare que o puxador de engatilhar a arma Que tá no ombro da Killjoy Né, parece que a pintura passa por dentro dele Como se fosse uma coisa translúcida Que é a impressão que eu tive em outras armas Olha aí, quando você dá o zoom A Killjoy vem pro meio, cara Como se ela estivesse solta dentro da arma Eu achei isso muito, muito bacana Olha aqui que diferente É bem, muito bem feito, né No caso aqui da Reina também Só que da Reina não dá pra ver tão bem, né De longe na Killjoy dá pra ver melhor Quando você dá o zoom Vamos ver ele passando a arma de lado Pra gente ver como ela atua Na inspeção do Y, né Que acho que é o mais importante E aí, ó, olhando dos dois lados Repare que quando ele gira a arma Ele não vai girar de novo aqui Deixa eu voltar, ó Parece que tem um efeito dentro da pintura Como se fosse aquela ideia da... Da de Natal, tá vendo, ó Parece que a pintura tá solta lá dentro Como se tivesse esse adesivo da Killjoy Tivesse solto dentro da arma Então quando você vai virando ela A pintura muda dentro Como se fosse a Nebulosa Aquela coleção de skin Que tem uma arte dentro da arma Eu achei isso bem bacana Como se a arma fosse translúcida, na verdade, né Vamos pra próxima aqui E a próxima que nós temos É a Guardian do Cypher Essa também tá bem bonita, cara Olha só O ruim da Guardian Que ela puxa a mira pra muito perto, né A gente não consegue ver o Cypher Mas, ó, repare que quando ele faz A mudança de ângulo Não é que tem uma outra pintura do outro lado É como se ela fosse translúcida E você só estivesse vendo O outro lado da pintura Isso é bem bacana, cara Eu achei esse efeito bem, bem genial Dá pra ver melhor, acho que na Ghost Né, essa aqui então é a Guardian Não vou me ater muito a ela Vamos pra próxima E aqui, ó Temos a Ghost Olha a Ghost da Sage, cara Que bacana que ficou Olha quando ele muda ela Olha o efeito que dá na arma Eu achei esse efeito muito, muito bem feito Não sei, parece que tá solto dentro da arma Eu achei bem interessante essa ideia de tá solto Eu só fico preocupado com o valor que isso vai vir, né Pelo que eu entendi Vai ser o primeiro kit Que nós vamos ter vários buddyzinhos Não um só Foi o que eu entendi Vamos ver até o final do vídeo Pra ver se é isso mesmo Girando a arma aqui lentamente, ó Pra gente ver Olha o efeito Que tem na arma, ó Ó Parece que ela tá solta dentro da arma Cara, eu achei isso muito, muito, muito bacana Não é pesado Como, por exemplo, aquela Nossa, olha Você viu quando passa por cima Que legal Muito legal, cara Eu realmente achei muito bacana Vamos ver a próxima E a faquinha, né A melee do kit Que é a da Jet Obviamente, né Todo mundo falando dessa faquinha da Jet Finalmente ela chegou ao jogo Olha só que maneira Com a Jet ali no meio E tem o mesmo efeito Translúcido Só que na faca é muito rápida a transição A gente não consegue Perceber o efeito, né Mas ainda assim é muito legal E o giro da faca É segurando pelo meio, cara Vamos ver se ele mostra aqui Vamos dar uma adiantada aqui Pra ver se ele mostra pra gente O giro da arma Vamos ver Olha lá É bem rápido, ó Olha que bacana Gira no meio, cara Muito, muito bem feito Eu realmente gostei muito Essa faquinha tá legal Eu quero saber o que vocês estão achando Das skins Coloca aí nos comentários E agora vamos ver o que vem de extra Nesse pacote Vamos dar uma adiantada aqui E olha só Junto das skins Nós teremos os buddyzinhos Que é aquele chaveirinho Que fica pendurado do lado da arma Esse aí é o da Reina E olha que bacana É igual o que tá na vitrine Se você parar pra analisar É igualzinho o da vitrine Olha que bacana, cara E aí aqui, ó O da Killjoy Fala sério, cara Muito bom Muito, muito bom Cada arma vai ter o seu, né Mas você pode colocar em outra arma Obviamente Não necessariamente vai vir grudado Na skin E aí a próxima que nós temos aqui É a do Cypher Aí, apareceu Deu um bugzinho Tá aí Olha o Cypherzinho pendurado, cara Que bonitinho Eu curti, eu curti Eu quero saber a opinião de vocês aí Não esquece de colocar nos comentários E por fim A da Sage Aí, voltou Da Sage aí penduradinha Em cima do bloquinho de Da barreira dela Que maneiro Muito, cara Muito legal São exatamente os bodyzinhos Que estão na vitrine, tá Se você quiser ver com mais detalhe Tem até vídeo aqui no canal Mostrando detalhadamente Cada um dos bodyzinhos pra vocês Dessa artezinha, né Dos bonequinhos E aí o spray de cada um Né Que nós vamos ter O spray bem bonito Daria uma estampa legal, né Velho Daria uma camisa bonita, né Esse aqui então É o spray da Sage Ele não mostrou Dos outros personagens Mas com certeza tem Porque no final aqui Nós temos uma arte Né A arte do Da skin, né Aquela arte que vem com todas as skins As que são os personagens Que estão No bandolzinho Que vão vir As skins das armas Então teremos os sprays De cada um deles, tá Do Cypher Da Reina E tudo mais Lembrando que é uma brincadeira Como se os agentes fossem Personagens de mangá Né De anime E ficou bem legal A galera tem pedido bastante Pra sair uma série Eu imagino que o mangá Possa sair A animação Né O anime Pode ser que não saia Com Né Tipo logo Sei lá No futuro Distante Se vocês gostariam Coloquem nos comentários Me fala sobre Se vocês gostariam de um anime De um mangá De Valor Pra gente trocar essa ideia Não esquece de deixar muito like Nesse vídeo Compartilha com seus amigos Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui Isso Só 4x1 É carregado É carregado É isso É isso Olha Essa Play Moleque Fica rejected É isso